Andressa, não, Samuel, entra, entra por aí assim, e senta lá, lá na pontinha. A doutora, eu não consigo ser homem não, cara, também pode ganhar um milhão, não, não, comece de novo, não, vai, não, tu não tá trabalhando não, cara, tu tá só, poxa, me esforcei, tomou o dedo de barriga duas vezes, fui pro banheiro cagar, fui sim, duas vezes, não foi? Eu falo sim, fui. Ah, me vesti de estrangeira, já agora eu tô vestida de empregada, não, não dá certo não, essa onda não. Vou logo me desmontando, que, que não dá certo não. Eu nasci pra ser patroa, não nasci pra ser empregada de jeito nenhum. Eu tô deixando a câmera pra ver ela, tu fala. Que calor. E aí, Jumbi? Andressa, não tem limite, não. E aí, meu irmão? Já achei tanto que eu tô me filmando. Ai, ai. Bibi, era só que eu ia fazer estrangeira, não era eu? Estava de My Love. I'm leaving. Ai, my love. Ai, 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 I love you too. Lei. E aí? E aí?